Mano, agora que os dois foram, velho, que vontade de pegar o Kalanga assim e esmurrar, velho. Nossa, mamãe, machutar a têmpora. Moleque idiota, mano, não beijar, vontade de beijar a boca dele, gostosa. Nossa, Kalanga tá uma boquinha fininha, gente. Parece Graffiti 07. Nossa senhora, se uma abelha picar ali, fica parecendo a boca da Kim Kardashian, no máximo.